Ah, de bravo não, de bravo não. Ah, boa. Ó, dois... Dois M14 de cada lado, hein, mano. Cês usam essa M14 no modo rajada ou não? Só tech-in. Só tech-in. Também. Ah, cê não sabe se você segura o dedo ou se você... É, eu seguro o dedo. Nossa! Não, né? Opa, tá agora aqui. Sim, na cota. Ele não veio, ele subiu o duto. Acho que nem isso, viu? Tá Red K, ô Rota. Red K. O Rota tá Z. Assistente. Levou o X. Eu vi, eu vi... Cássio. Aqui. Tá Red? O Rota, eu acho que também tá Red. Uh, não. O que que tá jogando aqui, Cássio? Como assim, velho? Tô bugando Cássio. Nossa. Mano, o que que é lado demais, mano? A equipe Alpha venceu. Ah, parou de girar. Ó o cara, que arma é essa? K, L, R, L. Início da rodada. M14. A equipe Alpha venceu. A equipe Alpha venceu. Eu não tô ganhando muito. Mano, esse salário do modo rajado eu tirei, mano. Eu deixei de matar o Neo, mano. Tá bem. Mas no meio da troca você resolveu fazer isso? Não, antes. Na hora que eu tava na língua eu apertei. Ai, ai, avançou Z. Bem na hora. Frigo. Gente. Eita, lasteiro. O cara vai falar alguma coisa aí se suade. Pô, cê tá Red só. Ah, ó o nosso. Mano, eu vi tiro. Frente, 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 frente. A equipe Alpha venceu. Caraca. Mano, essa arma ele é gostosinha, mano. Só que ela abre demais, velho. Início da rodada. Eu ia falar uma coisa. É. O jeito dela atirar. Já falei isso pro Neo já. É. Eita. O cara voou aqui na nade. O Neo tem que quitar. Matou o cara na nade. Eita. Que time, velho. Olha, dei tiro nele e acertou meu braço ainda. Um tiro em mim deu 44 de dano. Tem bastante dano, mano. No braço deu 44 de dano também. Ah, Duto, Duto. Branco. O cara errou todos os tiros em você, né? Ainda bem. Nossa, voltou. Acerta. 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 Entroliga, voltou. Caixa Z. Neide, Neide. Morreu. Encima Z. Olha o... Tá pulando lá. Olha o carro no meu time, mano. Olha o carro no meu time, mano. Olha o carro no meu time o quê? O cara falou aqui hoje. O cara de 240 fez a diferença. 240 reais. Início da rodada. O cara ficou bravo com o monitor seu aqui. Foi mal. Coupa do New Dark. Comprei dele. Pega! Não pega! Mano, o cara falou que tava red. Red aonde se tomou um tiro? É... Porta quebrada. Porta quebrada. Porta quebrada. Porta quebrada. Porta quebrada em baixo já tá. Um tiro. Assistência. Deu assistência para mim, e o cara falou que tava red. Beleza! Meu deus, mano. Tinha que acorde mesmo. Qual deles? Lá na caixa O carro ta ai Os dois meios tava ali Passos Atrás da Z Liga, eu acho A equipe bravo venceu Da onde eu morri Eu acho que foi do vão da caixa Atrás da caixa Naquela bretinha Ai Não sei Não sei Defina a conta A minha Quando você jogou Não Você aumentou Tava uns 58 Frente Z Eu não vejo mais Meu Deus Meu Deus Meu Pai amado Esse carro ta red Vai em frente Liga, 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 liga Pô assistência no carro Deixa eu ver esse cara Respa 9 Mas eu tava longe pra caralho Ai ai Início da rodada Meu Deus, carro Nossa, carro Você pagou? Tô que abre tudo? É Mano, não é possível Assistência, não é possível Não faz sentido isso Já Nossa, carro Você pagou? Hoje? Meu Deus Quanto você pagou? Foi 150 150? Pagou barato ainda É Mas vai mesmo? O que você precisa perguntar? O Tim? Ah, o Tim? Eu já paguei duzentão já Olha lá Meu Deus Meu Deus Não perdoa, mano Pelo menos é que eu paguei Não cagou em mim Porque isso que de graça é uma merda Elimento atingido Amor Rota, por que você foi baixar a cabeça ali, meu irmão? Ele olhou pro chão É, você ia pegar outra imitação Não O cara ganhou Ali, ó Ah Foi quanto tempo? Uma hora? O que? O que? O meu era uma hora e meia Caramba 150? Uma hora e meia? Foi mesmo Não é certo, foi uma hora e meia Ah, eu não vi o cara Desconto Desconto Mano Eu também tiro das costas aqui de Scar, mano Mano Faz uns três anos que eu não mato ninguém, velho, mais Mas Mas era o cara do time atirando em mim, mano Que débio mental A equipe alpha venceu A jada que acertaram ali no carro No time Inicio da rodada 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 Mano Mano Essa palestra foi muito fire Tem um look O rota tá aqui, ó Inicio da rodada Inicio da rodada Então não morre não? A equipe alpha venceu Eu não cheguei a ficar nem em hand Não fiquei não, depois eu dei uma olhada, mas acho que não fiquei nem com o HP vermelho. Pra mim apareceu que você ficou red. Ah, só do lepra, não dá PT não. O cara salvou o mel, mano. Agora ele vai morrer pra essa fermada, ele tá na cara. O cara te chamando aí, tá? Que coragem. O que o senhor Hollywood tá arrumando da vida também? Ele foi pulando ali. Ninguém com frag bomb, velho. Ah, o cara atrás da Z, mano. Eu tô indo branco, eu tô indo branco. Ah, meu Deus. Tip Bravo venceu. É, deu ruim. Início da rodada. Melhora sua mira, p***. Primeiro, matou. Ah, eu vou chamar mais. Não, tá feito. Não. Eu falo, eu não. Não, não. Não, não. Ah, mano. Eu só mou pra esse tpg, velho. Se não fosse esse cara, tu tava 30x0 já. Ô, noco. Início do lugar! Início do lugar! Você deu a bunda para ele ali e ele te matou! A gente já está na liga! Mano, a gente perdeu isso aqui ainda! Mano, eu te rochou o Duto, eu acho! Colado na liga! Inimigo atingido! Vai vir mais um liga! Liga! Duto! Duto! Costa! Costa! Correio de fogo! Você ganha isso! Mas não acreditava que eu passei e não te vi! Carro do TPG! Resignage! Tem um liga! Acima da Z, traz da Z! E o rota da liga! Do rota da liga! O carro não está... Ah, eu não vi o do carro! Eu achei que o do carro tinha avançado o Z, tá ligado? Não, era o... Veio da liga! Mas vai perder mesmo? Mas acertou! Tomou tiro do TPG! Tem um bloqueio! Tem um bloqueio! O cara está na Z! O cara xingou o carro de doente, Sergio Ramos! Do nada! O cara está de galil bugando o Miro ainda! O pessoal é nosso Carro, tem rua Ah, o TP já ta vivo O cara bugou mano De novo, ta na caixa, ele tomou um tiro Eu te telei já, os cara não vai avançar, não sei que você ta aí na caixa bonita e tal Mano, eu ficar em primeiro é... Ixi Posso ser lixo? Pode Você não vai fazer o que eu to pensando não A bomba foi plantada Não, ela não vai Relaxa Na caixa, na caixa, os dois Um liga e um na caixa da sua direita, ta os dois de fall Os dois parado Um caixa aqui, que não quebra Avançando, os dois aí, os dois aí, os dois aí Mas tava na cara que ia dar Ahhhh Nossa Os dois tava red, mano, achei que a gente ia perder Mano, você matou o que tinha mais HP e o que tinha menos morreu Ou ao contrário, ganhou Me deu assistência ai do primeiro A equipe bravo venceu Um Yerger Sei lá, Yerger É o carro do meu time É, velho, eu fiquei positivo Goto Outro Outro So IR Em e o é oh